Desculpe meu amor Desculpe meu amor Desculpe meu amor Por você abandonada, a chorar na solidão. E quando eu reclamava, você ria, Me dizendo que ficava no escritório, no serão. Agora, você tenha paciência, eu lhe peço por clemência, Deixe em paz meu coração. Repito o que todo mundo diz, não é só casa e comida, Que faz a mulher feliz. Noites, quantas noites eu passava, Por você abandonada, a chorar na solidão. E quando eu reclamava, você ria, Me dizendo que ficava no escritório, no serão. Agora, você tenha paciência, eu lhe peço por clemência, Deixe em paz meu coração. Repito o que todo mundo diz, não é só casa e comida, Que faz a mulher feliz. E quando eu reclamava, você ri, Que foda-se medo, eu lhe percebo. Foi somente uma vez Que amei na vida Foi somente uma vez E nunca mais Uma vez, nunca mais Em meu peito guardei a esperança A esperança que é a luz do caminho Desta solidão Uma vez, nada mais A gente ama Com loucura total E emoção E quando esse milagre acontece Tudo é diferente Tocam sinos e um coro de anjos Cantam uma canção Uma vez, nunca mais Em meu peito guardei a esperança A esperança que é a luz do caminho Desta solidão Uma vez, nada mais A gente ama Com loucura total Em meu peito guardei a esperança E quando esse milagre acontece Tudo é diferente Tocam sinos e um coro de anjos Cantam uma canção Fica comigo esta noite E não te arrependerás Lá fora o frio é um açoite Calor a ti tu terás Terás meus beijos de amor Minhas carícias terás Fica comigo esta noite e não te arrependerás Quero em teus braços, querido, adormecer e sonhar Esquecer que nos deixamos sem nos querermos deixar Tu ouvirás o que eu digo, eu ouvirei o que dizes Fica comigo esta noite, então seremos felizes Quero em teus braços, querido, adormecer e sonhar Esquecer que nos deixamos sem nos querermos deixar Tu ouvirás o que eu digo, eu ouvirei o que dizes Fica comigo esta noite, então seremos felizes Quem eu quero não me quer Quem me quer mandei embora E por isso eu já nem sei O que será de mim agora Passo as noites recordando Revivendo meu castigo No meu quarto de saudade Solidão mora comigo Por onde anda quem me quer Quem não me quer onde andará Que será de suas vidas Da minha vida o que será Não sou capaz de ser feliz Ao lado de um amor qualquer Ah, se este fosse o outro Que eu amo tanto e não me quer Passo as noites recordando Revivendo meu castigo No meu quarto de saudade, solidão mora comigo Por onde anda quem me quer, quem não me quer onde andará Que será de suas vidas, da minha vida o que será Não sou capaz de ser feliz ao lado de um amor qualquer Ah, se este fosse o outro que eu amo tanto e não me quer Se quiser fumar eu fumo Se quiser beber eu bebo, não interessa a ninguém Se o meu passado foi lama, hoje quem me difama Viveu na lama também Comendo da minha comida, bebendo a mesma bebida E hoje, por ciúme ou por despeito Acha-se com o direito de querer me humilhar Quem és tu, quem foste tu, não és nada Não compreendeste o sacrifício, sorriste do meu suplício Me trocando por alguém Se eu errei, se pequei Pouco importa se aos teus olhos estou morta Pra mim morreste também Se eu errei, se eu errei, se eu errei Quem és tu, quem foste tu, não és nada Se na vida se na vida ciurado Tu foste errado também Não compreendeste o sacrifício, sorriste do meu suplício Me trocando por alguém Se eu errei, se peguei Poco importa se aos teus olhos estou morta Pra mim morreste também Se eu errei, se peguei Devolvi o cordão e a medalha de ouro E tudo que ele me presenteou Devolvi suas cartas amorosas E as juras mentirosas Com que ele me enganou Devolvi a aliança E também seu retrato Para não ver seu sorriso No silêncio do meu quarto Nada quis guardar como lembrança Pra não aumentar Meu padecer Devolvi tudo Só não pude devolver A saudade cruciante Que amargura Meu viver A saudade cruciante A saudade cruciante Relembro com saudade Relembro com saudade O nosso amor O nosso último beijo O nosso último beijo E o último abraço Por que só me ficou Da história triste Da história triste Da história triste Desse amor A história dolorosa De um fracasso 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 Por te querer Assim como eu quis Fracasso Por não saber Fazer-te feliz Fracasso Fracasso Por te amar Como a nenhum outro amei Chorar O que já chorei Fracasso Eu sei Fracasso Por compreender Que devo esquecer Fracasso Fracasso Porque já sei Que não esquecerei Fracasso 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 Afinal Por te querer Tanto bem E me fazer Tanto mal Por que só me ficou Da história triste Desse amor A história dolorosa A história dolorosa De um fracasso 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 Por te querer Assim como eu quis Fracasso Por não saber Fazer-te feliz Fracasso 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 Por te amar Como a nenhum outro amei Chorar O que já chorei Fracasso Eu sei Fracasso Por compreender Que devo esquecer Que devo esquecer Fracasso Fracasso Porque já sei Que não esquecerei Fracasso 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 Amém. Mata-me de pressa, eu já não tenho mais motivos pra viver. Chega de promessa, pois o teu desejo é me ver sofrer. Quanto pranto derramei por este amor, mas sei que foi em vão. Mata-me de pressa, pois já mataste a minha ilusão. Mata-me de pressa, arranca do meu peito um pobre coração. Que por te amar demais só conheceu a dor da ingratidão. Que destino ingrato meu amar alguém que nunca me amou. Mata-me de pressa, meu sonho de amor já se acabou. Mata-me de pressa, não fales a ninguém que um dia eu te amei. Guarda-me o segredo e não digas que a ti eu me entreguei. Tento caminhar por essa estrada tão vazia e sem dor. Mata-me de pressa, não fales a ninguém que um dia eu te amei. Mata-me de pressa, para não te ver nos braços de outro amor. Mata-me de pressa, não fales a ninguém que um dia eu te amei. Mata-me de pressa, não fales a ninguém que um dia eu te amei. Mata-me de pressa Não fales a ninguém Que um dia eu te amei Guarda meu segredo E não digas que a ti Eu me entreguei Tento caminhar por essa estrada Tão vazia e sem cor Mata-me de pressa Pra não te ver nos braços De outro amor Mata-me de pressa Pra não te ver nos braços De outro amor Mata-me de pressa Pra não te ver nos braços De outro amor Mata-me de pressa Pra não te ver nos braços De outro amor Se o azul do céu escureceu Se a alegria Se a alegria Na terra Se a alegria Para não te ver nos braços Se a alegria Se a alegria Um punhado de estrelas, no infinito irei buscar, e aos teus pés esparramar. Não importa os amigos, risos, crenças e castigos, quero apenas te adorar. Um punhado de estrelas, no infinito irei buscar, e aos teus pés esparramar. Não importa os amigos, risos, crenças e castigos, quero apenas te adorar. Quando enfim a vida terminar, e dos sonhos nada mais restar. No milagre supremo, Deus fará no céu te encontrar. No milagre supremo, Deus fará no céu. Te encontrar Esta noite, eu queria que o mundo acabasse, E para o inferno, o Senhor me mandasse, Para apagar todos os pecados meus. Esta noite, eu queria que o mundo acabasse, E para o inferno, o Senhor me mandasse, Para apagar todos os pecados meus. Eu fiz sofrer, a quem tanto me quis, Fiz de ti, meu amor infeliz, Esta noite, eu queria morrer. Esta noite, eu queria morrer. Na noite, eu queria morrer em casa, É noite da minha Agonia, É a noite da minha money. É a noite da minha tristeza, Por isso eu quero morrer. Esta noite Eu queria que o mundo acabasse E para o inferno o Senhor me mandasse Para apagar todos os pecados meus Eu fiz sofrer a quem tanto me quis Fiz de ti meu amor infeliz Esta noite eu queria morrer Perdão Quantas vezes tu me perdoaste Quanto pranto por mim derramaste Hoje o remorso me faz padecer Esta é a noite da minha agonia É a noite da minha tristeza Por isso eu quero morrer A noite da minha agonia Mãe de Jesus Foi por amor Ele também é pecador Se nosso amor Não pode ser De amor Quero morrer O mundo é contra nós A lei de Deus também Mas a primeira pedra Não atirou ninguém Por isso virgem santa Eu peço com fervor Perdão Para nós dois Perdão Perdão Eu peço com fervor Eu peço com fervor Perdão O mundo é contra nós O mundo é contra nós O mundo é contra nós A lei de Deus também Mas a primeira pedra Não atirou Por isso virgem santa Por isso virgem santa Eu peço com fervor Perdão Perdão Para nós dois Perdão Para o nosso amor O mundo é contra nós A lei de Deus também Perdão Mas a primeira pedra Perdão Não atirou Não atirou Não atirou Não atirou Não atirou Por isso virgem santa Eu peço com fervor Perdão Para nós dois A CIDADE NO BRASIL Tão desesperadamente Vem, minha alma te reclama Tão apaixonadamente Sei que voltarás um dia Com a cruz da tua dor É o fim Que forma de querer-te Vem, que eu necessito ver-te Eu vi que forma de querer-te Vem, que eu necessito ver-te 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 Foi no último verão Que lhe conheci então O amor logo nasceu dentro de mim Olhando o mar azul bem junto a ti Feliz até sonhei Mais um ano se passou Só ilusão ficou Chorei Lágrimas caindo sobre areia Quente do verão Onde nós dois Vem, que eu necessito ver-te Vem, que eu necessito ver-te Mais um ano se passou Só ilusão ficou Chorei As lágrimas caindo sobre areia Quente do verão Onde nós dois Amor 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 Eu amanheço pensando em ti Eu anoiteço pensando em ti Eu não te esqueço é dia e noite Pensando em ti Eu vejo a vida pela luz dos olhos teus Me deixe ao menos Por favor, pensar em Deus Nos cigarros que eu fumo Te vejo nas espirais Nos livros que eu tento ler Em cada frase tu estás Nas orações que eu faço Eu encontro os olhos teus Me deixe ao menos Por favor, pensar em Deus Música Nos cigarros que eu fumo Te vejo nas espirais Nos livros que eu tento ler Em cada frase tu estás Nas orações que eu faço Eu encontro os olhos teus Me deixe ao menos Por favor, pensar em Deus Sonhar Sonhar A clara luz do luar Com cantos de sereia Com amor passageiro Que não voltará No céu azul A lua aparece As palmeiras sussurram Um canto tropical Pensar que no silêncio da noite Eu te dei meus beijos E tu, com teu grande amor Me apertavas em teus braços E hoje, daquilo nada resta E o canto das sereias Ao clarão da lua Se perdeu no mar Música Música Pensar que no silêncio da noite Eu te dei meus beijos E tu, com teu grande amor Me apertavas em teus braços E hoje, daquilo nada resta E o canto das sereias Ao clarão da lua Se perdeu no mar Música 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 Uno busca lleno de esperanzas El camino que los sueños Prometieron a sus ansias Sabe que la lucha es cruel Y es mucha Pero lucha se desangra Por la fe que lo empecina Uno va arrastrándose entre espinas En su afán de dar su amor Sufres de destrozas Hasta entender Que uno se ha quedado Sin corazón Precio del castigo Que uno entrega Por un beso Que no llega Un amor Que lo engañou Vacío ya de amar Y de llorar Tanta traición Si yo tuviera El corazón El corazón Que di Si yo pudiera Como ayer Querer Sin presentir Es posible Que a tus ojos Que me gritan Su cariño Lo cerrará Con mis besos Sin pensar Que eran Como esos Otros ojos Los perversos Los que hundieron Mi vivir Si yo tuviera El corazón El mismo Que perdí Si olvidara Aquel Que ayer Lo destrozó Y pudiera Amarte Me abrazaría Tu ilusión Para llorar Tu amor Es posible Que a tus ojos Que a tus ojos Que me gritan Su cariño Lo cerrará Con mis besos Sin pensar Que eran Como esos Otros ojos Los perversos Los que hundieron Mi vivir Si yo tuviera Si yo tuviera El corazón El mismo Que perdí Si olvidara Aquel Que ayer Lo destrozó Y pudiera Amarte Me abrazaría Tu ilusión Para llorar Tu amor Quando amanheço Sem pão E sem trabalho Vendo no meu Acasalho Os remendos De otra Cor Nervosa Sento Na ponta Da mesa Quase a morrer De tristeza A pensar No teu amor Eu ao teu lado Tive fartura E carinho Cantei Qual um passarinho Nos galhos Do paraíso Tive na vida Um eterno sorriso Infelizmente Não quis Para tornar-te Um perdido E eu Uma infeliz As vezes No auge Da aflição Lembro-me De tua casa Não Para pedir-te Perdão Pois não é justo Que eu queira ser Perdoada Sabendo ser a culpada De toda a nossa questão A solidão A solidão Quase me leva A loucura De procurar A fartura Que eu deixei No teu lar Mas a chorar Deixo na minha tristeza Que não mereço As migalhas Que caem Da tua mesa Que não mereço As migalhas Que caem Da tua mesa E não mereço As migalhas Que caem Da tua mesa Revendo agora O meu jardim Oh que tristeza Enfim As flores Que bailavam De alegria Inspiram Só nostalgia Do abandono Cruel É bem grande A minha dor O mal que sinto É de amor As rosas Tristes Envelhecidas Pelo abandono Da vida Em perene Solidão Morrem Murchando Em botão Despetalando Pelo chão Volta Vem rever Nosso jardim Vem amor Vem amor E nunca mais Te afastarás De mim Volta Vem rever Nosso jardim Vem amor E nunca mais Te afastarás De mim Vem rever tapej Vem rever Esta é uma noite de sonho, é a noite em que eu ponho minha vida em tuas mãos. Esta é a noite primeira, e talvez derradeira, esperança em meu coração. Esta é a noite da vida, é a noite da morte, da chegada e partida. O mundo não é o bastante, um corpo amante, é o todo da vida. Vem morar em meus sentidos, estou mais que envolvida. Isto é mais que eu pensava e esperava viver. Vem, faça a luz, haja cor, 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 Vem, faça, Luísa, Japão Mata quando eu morrer Vem, faça, Luísa, Japão Mata quando eu morrer Vem, faça, Luísa, Japão Fiz meu rancho na beira Do rio Meu amor foi comigo morar E na rede, nas noites de frio Meu bem me abraçava pra me agasalhar Mas agora meu bem foi embora Foi embora e não sei se vai voltar A saudade nas noites de frio Em meu peito vazio vira-se a minha A saudade é dor com gente moreno A saudade mata gente moreno A saudade é dor com gente moreno A saudade mata gente Fiz meu rancho na beira do rio Meu amor foi comigo morar E na rede, nas noites de frio Meu bem me abraçava pra me agasalhar Mas agora meu bem foi embora Mas agora meu bem foi embora Foi embora e não sei se vai voltar A saudade nas noites de frio Em meu peito vazio vira-se a minha A saudade é dor com gente moreno A saudade mata gente A saudade mata gente A saudade é dor com gente moreno A saudade mata, a gente morre tanto bem E me fazer tanto mal Por que só me ficou da história triste desse amor A história dolorosa de um fracasso Fracasso por te querer assim como eu quis Fracasso por não saber fazer-te feliz Fracasso por te amar como a nenhum outro amei Chorar o que já chorei, fracasso eu sei Fracasso por compreender que devo esquecer Fracasso porque já sei que não esquecerei Fracasso, 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 afinal Fracasso por te querer tanto bem E me fazer tanto mal Fracasso por te querer tanto bem Fracasso, 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 fracasso Fracasso, 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 fracasso Fracasso por te querer tanto bem Mata-me de pressa, o meu sonho de amor já se acabou. Mata-me de pressa, não fales a ninguém que um dia eu te amei. Guarda meu segredo e não digas que a ti eu me entreguei. Tento caminhar por essa estrada tão vazia e sem dor. Mata-me de pressa, para não te ver nos braços de outro amor. Mata-me de pressa, não fales a ninguém que um dia eu te amei. Mata-me de pressa, não fales a ninguém que um dia eu te amei. Guarda meu segredo e não digas que a ti eu me entreguei. Tento caminhar por essa estrada tão vazia e sem dor. Mata-me de pressa, para não te ver nos braços de outro amor. Mata-me de pressa, para não te ver nos braços de outro amor. Mata-me de pressa, para não te ver nos braços de outro amor. Mata-me de pressa, para não te ver nos braços de outro amor. Mata-me de pressa, para não te ver nos braços. Mata-me de pressa, para não te ver nos braços de outro amor. Mata-me de pressa, para não te ver nos braços de outro amor. Viverei do nosso amor Se tu és o sol dos dias meus Se meus beijos sempre forem teus Não importa, querido O amar conta as dores desta vida Um punhado de estrelas No infinito irei buscar E aos teus pés esparramar Não importa os amigos Risos, crenças e castigos Quero apenas te adorar Um punhado de estrelas No infinito irei buscar E aos teus pés esparramar Não importa os amigos Risos, crenças e castigos Quero apenas te adorar Quando enfim a vida terminar E dos sonhos nada mais restar No milagre supremo Deus fará no céu te encontrar O milagre supremo Deus fará no céu te encontrar Não importa Não importa Não importa Não importa Esta noite Esta noite Eu queria que o mundo acabasse Desculpe, meu amor O que eu lhe digo Mas meu bem Não é comigo Que você deve Lamentar Você nunca foi Um bom marido Não cumprindo O prometido Que jurou Aos pés do altar É triste Confessar Mas é preciso Você não Teve juízo Em dizer Que não me quis Perdoa Meu amor Não sou fingida Não é só Caso e comida Que faz a mulher feliz Noites Quantas noites Eu passava Por você abandonada A chorar na solidão E quando eu reclamava Você ria Me dizendo Que ficava No escritório No serão Agora Você tem a paciência Eu lhe peço Eu lhe peço Por clemência Deixe em paz Meu coração Repito o que todo mundo diz Não é só casa e comida Que faz a mulher feliz Que faz a mulher feliz Que faz a mulher feliz Você abandonada A chorar na solidão E quando eu reclamava Você ria Me dizendo Que ficava No escritório No escritório No escritório O escritório No escritório Agora Você tem a paciência Eu lhe peço Por clemência Deixe em paz Meu coração Repito o que todo mundo diz Não é só casa e comida Que faz a mulher feliz Foi somente uma vez Que amei na vida Foi somente uma vez E nunca mais Uma vez, nunca mais Em meu peito guardei a esperança A esperança que é a luz do caminho Desta solidão Uma vez, nada mais A gente ama Com loucura total E emoção E quando esse milagre acontece Tudo é diferente Tocam sinos E um coro de anjos Cantam uma canção Uma vez, nunca mais Em meu peito guardei a esperança A esperança que é a luz do caminho Desta solidão Uma vez, nunca mais Uma vez, nada mais Um coro de anjos Cantam uma canção Fica comigo esta noite E não te arrependerás Quero em teus braços, queridos Lá fora o frio é um açoite Adormecer Adormecer e sonhar Esquecer que nos deixamos Sem nos querermos deixar Tu ouvirás o que eu digo Eu ouvirei o que dizes Fica comigo esta noite Então seremos felizes Quero em teus braços, queridos Adormecer Adormecer e sonhar Adormecer e sonhar Adormecer e sonhar Esquecer que nos deixamos Sem nos querermos deixar Tu ouvirás o que eu digo Eu ouvirei o que dizes Fica comigo esta noite Fica comigo esta noite Então seremos felizes Quem eu quero não me quer Quem me quer mandei embora E por isso eu já nem sei O que será de mim agora Passo as noites recordando Revivendo meu castigo No meu quarto de saudade Solidão mora comigo Solidão mora comigo Por onde anda quem me quer Quem não me quer onde andará Que será de suas vidas Que vivemos o amor Porque fui voltar aqui Para lembrar o nosso amor Que vivemos o amor Que vivemos o amor Que vivemos o amor Mais um ano se passou Só ilusão ficou Chorei As lágrimas caindo sobre a areia Quente do verão onde nós dois Vivemos o amor Porque fui voltada aqui Pra lembrar o nosso amor Amor Eu amanheço Pensando em ti Eu anoiteço Pensando em ti Eu não te esqueço É dia e noite Pensando em ti Eu vejo a vida Pela luz dos olhos teus Me deixa ao menos Por favor, pensar em Deus Nos cigarros que eu fumo Te vejo nas espirais Nos livros que eu tento ler Em cada frase tu estás Nas orações que eu faço Eu encontro os olhos teus Me deixa ao menos Por favor, pensar em Deus Eu não te esqueço Nos cigarros que eu fumo Te vejo nas espirais Nos livros que eu tento ler Em cada frase tu estás Nas orações que eu faço Eu encontro os olhos teus Me deixa ao menos Por favor, pensar em Deus Sonhar a clara luz do luar Com cantos de sereia Com amor passageiro Que não voltará No céu azul A lua aparece As palmeiras sussurram Um canto tropical Pensar que no silêncio da noite Eu te dei meus beijos E tu, com teu grande amor Me apertavas em teus braços E hoje, daquilo nada resta E o canto das sereias Ao clarão da lua Se perdeu no mar Pensar que no silêncio da noite Eu te dei meus beijos E tu, com teu grande amor Me apertavas em teus braços E hoje, daquilo nada resta E o canto das sereias Ao clarão da lua Se perdeu no mar E o canto das sereias E o canto das sereias E o canto das sereias Amém. 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 Esta noite eu queria que o mundo acabasse E para o inferno o Senhor me mandasse Para apagar todos os pecados meus Eu fiz sofrer a quem tanto me quis Fiz de ti meu amor infeliz Esta noite eu queria morrer Perdão Quantas vezes tu me perdoaste Quanto pranto por mim derramaste Hoje o remorso me faz padecer Esta é a noite da minha agonia É a noite da minha tristeza Por isso eu quero morrer A noite da minha agonia Mãe de Jesus Ao que estou Aos pés da cruz Venho pedir Sua benção E também o seu perdão Se eu peguei Foi por amor Ele também É pecador Se nosso amor Não pode ser De amor Quero morrer O mundo é contra nós A lei de Deus também Mas a primeira pedra Não atirou ninguém Por isso virgem santa Eu peço com fervor Perdão Perdão para nós dois Perdão pro nosso amor Perdão 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 T sulla Perdão 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 O mundo é contra nós A lei de Deus também Mas a primeira pedra Não atirou ninguém Por isso, Virgem Santa Eu peço com o servo Perdão para nós dois Perdão pro nosso amor O mundo é contra nós A lei de Deus também Mas a primeira pedra Não atirou ninguém Por isso, Virgem Santa Eu peço com o servo Eu peço com o servo Vem meu coração te chamar Tão desesperadamente Vem, minha alma te reclama Tão apaixonadamente Sei que voltarás um dia Com a cruz A cruz da tua dor É o fim Que forma de querer-te Vem Eu necessito ver-te Vem, minha alma te reclama Vem, que eu necessito ver-te Vem, que eu necessito ver-te Vem, que eu necessito ver-te Foi no último verão Que lhe conheci então O amor logo nasceu dentro de mim Olhando o mar azul bem junto a ti Feliz até sonhei Mais um ano se passou Só ilusão ficou Chorei Lágrimas caindo sobre areia Quente do verão Onde nós dois Feliz Da minha vida o que será Não sou capaz de ser feliz Ao lado de um amor qualquer Ah, se este fosse o outro Que eu amo tanto e não me quer Tchuracuracuracuracurua Passo as noites recordando Revivendo meu castigo No meu quarto de saudade Solidão mora comigo Por onde anda quem me quer Quem não me quer onde andará Que será de suas vidas Da minha vida o que será Não sou capaz de ser feliz Ao lado de um amor qualquer Ah, se este fosse o outro Que eu amo tanto e não me quer Música Se quiser fumar eu fumo Se quiser beber eu bebo Não interessa a ninguém Música Se o meu passado foi lama Hoje quem me difama Viveu na lama também Comendo da minha comida Bebendo a mesma bebida Respirando o mesmo ar E hoje Por ciúme ou por desfeito Acha-se com o direito De querer me humilhar Quem és tu Quem foste tu Não és nada Se na vida fui errada Tu foste errado também Não compreendeste o sacrifício Sorriste do meu suplício Me trocando por alguém Se eu errei Se peguei Se peguei Pouco importa Se aos teus olhos estou morta Pra mim morreste também Se peguei Se peguei Quem és tu Quem és tu Quem foste tu Não és nada Se na vida fui errada Tu foste errado também Não compreendeste o sacrifício Sorriste do meu suplício Me trocando por alguém Me trocando por alguém Se eu errei Se peguei Pouco importa Se aos teus olhos estou morta Pra mim morreste também Se teus olhos estou morta Devolvi o cordão e a medalha de ouro E tudo que ele me presenteou Devolvi suas cartas amorosas E as juras mentirosas com que ele me enganou Devolvi a aliança e também seu retrato Para não ver seu sorriso no silêncio do meu quarto Nada quis guardar como lembrança Para não aumentar meu padecer Devolvi tudo, só não pude devolver A saudade cruciante que amargura meu viver A saudade cruciante que amargura meu viver A saudade cruciante que amargura meu viver Relembro com saudade o nosso amor O nosso último beijo e último abraço Por que só me ficou Da história triste desse amor A história dolorosa de um fracasso 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 por te querer Assim como eu quis Fracasso por não saber Fazer-te feliz Fracasso Fracasso por te amar Como a nenhum outro Amei Chorar O que já chorei Fracasso eu sei Fracasso, por compreender que devo esquecer Fracasso, porque já sei que não esquecerei Fracasso, 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 fracasso Afinal, por te querer